Mais três semanas paradas por causa da pandemia e agora um jogo para a taça com uma equipa da 2ª Divisão, da 2ª Divisão Acima, Escola Livre de Oliveira dos Demens. O que a decisão faz deste jogo? Sim, é verdade. Mais uma vez, e nós temos falado bastante desde isto, com as paragens a dificuldade que nós temos, nós equipa, em nos preparar para este tipo de jogos. Mas, também temos consciência que os jogos da taça, e seguramente isso estamos conscientes, que a taça não é para nós, será seguramente para os clubes, mas é sempre uma competição que nos agrada muito participar. São equipas de escalões superiores, de grau de dificuldade muito elevado para nós, e que nos faz crescer no grau de dificuldade. É esse o nosso objectivo principal. E depois o meu fomento. Depois temos os jogadores, um bocadinho mais na cabeça dos jogadores, que é quanto mais passos serem, mais avançarem nesta competição, mais perto de conseguir fazer o jogo com uma equipa de jogo nacional. Portanto, é um bocadinho nesse registro, nessa mentalidade, com essa ambição que nós vamos encarar neste jogo. Agora, sabemos de facto que é uma equipa de segunda divisão, uma equipa que anda muito perto da segunda divisão, com muita experiência, mas estou confiante, estou convicto que nós, na nossa casa, os meninos estão motivados, estão convocados, voltando a passar mais neste obstáculo. João, primeiro ano de séniores, primeiro ano no kart, titular da Baleja do Kart, como é que sentes? É verdade, sinto-me feliz, sinto-me muito confiante. Foi um desafio que eu abracei este ano, começar a avançar para o patamar de séniores. É a terceira divisão e tem-se visto o que é desafiante e que se está a ser bom para eu evoluir. Então, já estamos a fazer um bom rato de época, é uma equipa unida e que luta pelos resultados, porque todos os resultados já está a ser muito bom. E agora, vem aí a Taça, a Escola Livre do Lá do Verão Brasil, a segunda divisão, que é uma divisão de fases neste jogo? Acho que vai ser um jogo muito positivo para nós. Claro que o terceiro da segunda divisão é uma equipa que vai ser um jogo complicado, vai ser alguma dificuldade, mas acho que a nossa equipa tem-se revelado muito forte, nós temos uma defesa muito boa e o ataque também está a ser promissor. Eu acho que não temos bem capacidade para avançar-me na Taça e é esse o nosso objetivo, nós vamos para lá para ganhar e é isso que interessa. Então, vamos lá.